O Brasil de volta ao cenário é o debate internacional. 2023 foi o ano em que o país assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU e também do G20. Ano de chamar a atenção de outros países para a desigualdade, a Amazônia e para a necessidade de um mundo de paz e mais sustentável. A área internacional foi mais uma em que o governo federal deu a largada cheio de apetite em 2023. O Brasil precisava recuperar o protagonismo que tinha perdido nos últimos anos, quando não era convidado para nada. O foco inicial foi sinalizar para seus principais parceiros comerciais que as relações voltariam e, dessa vez, com entusiasmo renovado. O Brasil está voltando ao cenário internacional com todo o interesse e voltando a ocupar o papel e o lugar que sempre ocupou no passado. Foram logo feitas visitas à Argentina, país terceiro no ranking do nosso comércio, e aos Estados Unidos, o segundo e também tradicional aliado. A China, país que nos últimos anos teve relações mais estremecidas com o Brasil, também foi para a lista de parada obrigatória e urgente desse esforço diplomático. O líder chinês, Xi Jinping, estendeu o tapete vermelho e o Brasil foi recebido com os braços e interesses abertos por seu principal parceiro comercial. Ao longo do ano, foram dezenas de reuniões bilaterais com representantes de países do mundo inteiro, instituições que ajudaram a melhorar o comércio exterior brasileiro e atrair investimentos para o Brasil. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Em 2023, o governo brasileiro se engajou com muito empenho na busca pela paz. Desde o início, Lula e seus diplomatas têm tentado abrir um diálogo que leve ao fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura desde o início de 2022. E nesse fim de ano, teve a mesma posição quanto ao conflito entre israelenses e palestinos. Uma grande operação humanitária para repatriar brasileiros teve voos trazendo gente que estava em Israel, mas também na Cisjordânia e em Gaza, região mais tensa dessa guerra. E aqui chegamos felizes, agradecidos, mas com o coração também que fica em Israel, com as milhares de outras pessoas que não conseguem sair dali. Então a gente se alegra por sobrevivência, mas a gente se entristece por aqueles que não têm o que fazer para mudar a realidade. Qualquer brasileiro que estiver dentro da área de guerra, que precisar votar para o Brasil, nós não mediremos esforço. Nós iremos buscar. O Brasil se destacou nos fóruns internacionais mais tradicionais. Foi convidado para o G7, realizado em Hiroshima, no Japão. Marcou presença no G20, que a Índia sediou em Nova Delhi. E como atual presidente do grupo, recebeu a missão de sediar o próximo G20, que será no Rio de Janeiro, em novembro de 2024. Na reunião anual dos BRICS na África do Sul, ajudou a aprovar a ampliação do grupo, que deve receber mais seis países. Quanto mais junto e quanto mais gente nós tivermos, a gente pode negociar com outros blocos com maior garantia de sucesso. Na ONU, além da necessidade de fortalecer a instituição, Lula também cobrou providências para problemas atuais. Questões que antes eram as primeiras a dividir mundos, hoje são comuns a todos. A desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o de respeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação, poderemos agir com vontade e determinação. Mas foi em outras duas outras reuniões que a volta do Brasil ao cenário internacional fez uma diferença particular. Todos os líderes de países sul-americanos aceitaram o convite para um encontro em Brasília, que reabriu um diálogo no continente. Até a Venezuela, que andava afastada dos outros países do continente, marcou presença. Para o Brasil, uma forma de tentar destravar o processo político conturbado do vizinho. Em Paris, a convite do presidente francês Emmanuel Macron, Lula participou da cúpula para um novo pacto financeiro global. No país europeu, bem aos pés da Torre Eiffel, o líder brasileiro discursou no festival Empodere Nosso Planeta. Bem-vindo ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Em praticamente todas as reuniões, a diplomacia brasileira enfatizou a necessidade de defesa incondicional do meio ambiente. E foi aí que a proteção da Amazônia se temou no mundo mundial. Para isso, o Brasil sediou em Belém pela primeira vez uma reunião em que não só os países que têm florestas na Amazônia, mas também os representantes dos dois Congos e da Indonésia foram convidados. A ideia é tornar o grupo uma voz unida na defesa do que resta das florestas tropicais do mundo. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. O desafio da nossa era e as oportunidades que surgem demandam ação conjunta. E foi agora, no fim do ano, em Dubai, na COP, reunião anual que debate os problemas do clima, que o Brasil avançou ainda mais nessa defesa de uma transformação no modelo energético. E tendo para mostrar como algo chocante a seca dos rios da Amazônia, como prova da urgência e da emergência que o planeta está passando. Meio ambiente e diplomacia andam juntos para esse Brasil que é protagonista nessas áreas. Dar mais voz aos países emergentes, os que mais sofrem e que menos lucraram com a destruição e a poluição que tanto afetam o nosso clima, é uma das prioridades da política externa do governo. O Brasil vai ter a responsabilidade de sediar a COP30 em Belém, na Amazônia, em 2025. E se espera que daqui de Dubai até Belém, dois anos depois, o planeta possa estar trilhando um caminho mais ecologicamente correto. O certo de que até a COP30 vai colher bons frutos, o Brasil não demorou a tomar ações em defesa do meio ambiente. E boas notícias vieram. Todas as mais comemoradas, foi o registro da queda de 22,3% da taxa de desmatamento da Amazônia entre agosto de 2022 e julho de 2023. Pela primeira vez desde 2018, a destruição da floresta ficou abaixo de 10 mil quilômetros quadrados em um período de 12 meses. Por trás disso tem a decisão política do presidente Lula, desmatamento zero. Por trás disso tem a decisão política de que o plano e a política transversal. E por trás disso tem uma ação integrada do governo para poder alcançar esse resultado.